Mestica-me por uma chiclete E regressaram de táxi Sobem a rua do Carmo Com o froto na garupa A rebote do robô Vai a salada de frutas O robo também é riso Que faço com muito gozo Mas não perco é o juízo Por causa do Rui Veloso Trabalhadores do comércio É um puto e dois com vício Um robo com muitos falhos Será que é arte e ofício? O bagote anda guloso Já foi o baga na ribeira Desde o filhinho Veloso A suicida ferreira O robo anda com febre São os putos no recreio O stock está mais alegre Mas não vai nesse passeio O robo também é riso Que faço com muito gozo Mas não perco é o juízo Por causa do Rui Veloso O que desce ao espelho meu Portugal na seia Oh meu O que é que te deu? Oh pá Eu sei lá se é Foram os perros do barro Que criaram as raízes Cuidado que o piso é riso Não se gastem as matrizes O robo também é riso Que faço com muito gozo Mas não perco é o juízo Por causa do Rui Veloso O robo anda com febre São os putos no recreio E o stock está mais alegre E o stock está mais alegre Mas não vai nesse passeio E o robo também é riso Que faço com muito gozo Mas não perco é o juízo Por causa do Rui Veloso E o robo anda com febre São os putos no recreio E o stock está mais alegre Mas não vai nesse passeio E o robo também é riso Que faço com muito gozo E o robo também é riso